A Faculdade Anhanguera de Matão preparou cursos gratuitos de verão. A diretora Rita vai passar mais informações. Rita, como que funciona esse esquema dos cursos gratuitos agora para o verão? A Faculdade Anhanguera de Matão elaborou para a comunidade alguns cursos de verão. Eles são inteiramente gratuitos, todo o material e certificado é por conta da Anhanguera. Os interessados podem estar ligando aqui para a faculdade no 3383 7600, fazer a inscrição com qualquer um dos nossos atendentes. Os cursos vão ocorrer de 2 a 6 de fevereiro e este ano nós temos algumas novidades. Nós estamos com minicursos que duram dois dias a três dias, onde nós teremos fluxo de caixa, informática básica, informática básica e internet, contabilidade fiscal e tributária e também palestras voltadas à área da educação e também para carreira e oportunidades de liderança. Essa é uma oportunidade que a nossa unidade oferece para a comunidade estar inteirada das mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho, poder acrescentar e melhorar o seu currículo e conhecimento e também estar conhecendo como é que funciona a Faculdade Anhanguera de Matão. A única exigência é que a pessoa tenha ensino médio, não há outra exigência, é só fazer o contato e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas. Os cursos então ocorrerão de 2 de fevereiro a 6 a partir das 19h30. As inscrições elas precisam ser feitas até o dia 30 de janeiro. Então, por favor, repete o telefone porque a inscrição pode ser feita por telefone, tem essa vantagem. Sim, pode ser feita por telefone, é o 3383-7600. Nós estamos aqui todos os dias a partir das 14h. E nós vamos lá, gente, a gente, a gente já sabe pra fazer o dedication. Obrigado.